Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Povo de Três Lagoas, começou o programa mais acalorado com os temperos mais apimentados da TV Três Lagoense. Bom dia, Mari Vendam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência também, que está conosco nesta terça-feira. Não te conto. Conte. Quer saber? Claro. O bicho tá pegando. Spoilers, fale mais. A temperatura está aflorando a cabeça das pessoas, Mari Vendam. Espírito. Tá, mas conta mais. Não vou te contar. Tá vendo? Já começa, ó. Já começa me deixando curiosa. Isso me deixa muito nervosa, porque eu gosto de saber de tudo. Assista o TVC agora. Assista o TVC agora. Ao vivo, Mari Vendam, na TVCHD, canal 13.1. E ao vivo, na Cultura FM. Um alô para você que está aí no carro, em casa, com o radinho ligado, na fazenda, escutando a gente, entendeu? Aí sim. Você que está aí, sintonizado na Cultura FM, um abraço para você e seja muito bem-vindo ao TVC agora. Muito bem. Nesta terça-feira, 17 de outubro de 2023. Vamos aos destaques? Vamos aos destaques do programa de hoje, né? Nós temos TVC Emprego, vagas, oportunidades aí para você ficar por dentro, se você está precisando, conhece alguém que precisa, então fica de olho. Bom, então fica caneta e papel em mãos para anotar as oportunidades e as vagas. E quem chega com destaque é ele. Emerson Willian. Olá, muito bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Bom dia para você também que acompanha o TVC Agora. Mudanças nos ótulos das embalagens já estão valendo para o ano de 2023. Já, já, eu trago mais informações. Mari Verdam, hoje, além do TVC Emprego, temos também TVC na Rua. O que foi dessa vez? Denúncia de lixo sendo despejado em local inapropriado. Tá achando que é pouco? Hum. Além de tudo isso, a pessoa ainda vai lá e ateou fogo nesse lixo, Mari Verdam. Não consegue, né? Olha que absurdo. Não, todos os dias nós estamos falando. Local de lixo, onde tem que ser depositado. Não pode atear fogo e a pessoa não tá nem aí, ó. Tá nem aí, tá nem aí. A gente fala sempre aqui, né? A gente desenha. É brincadeira uma coisa dessa, viu? Vamos falar com Alfredo Neto ao vivo e o destaque do setor policial. Alfredo? Olá, Israel. Bom dia, bom dia, Mari. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de estupro de vulneráveis. Dois casos registrados em Translagoas, além de prisão também realizado pela Polícia Militar. Daqui a pouco todos os detalhes, Israel. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada, viu? Olha só. E além do setor policial, vamos até Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, né? Na pauta sobre reajuste salarial dos professores. Olha, hoje tem sessão na Câmara de Vereadores, hoje também teve sessão na Assembleia Legislativa. E por lá a gente vai saber, entrou ou não entrou na pauta, né? O reajuste salarial. Além de tudo isso, informação, entretenimento e, claro, nós temos entrega de prêmios também. Hoje a gente vai saber quem que é o ganhador aí de mais um sorteio. Bufufa? Bufufa. Grana? Money. Nica? Cash. Vamos saber quem é o ganhador ou a ganhadora de mais um sorteio aí do Grupo RCN Paga no Boleto. Que bacana. Essa promoção aqui, ó, fantástica. Hoje também vamos saber do Festival do Pastel da Casa do Artesão, que acontece, já já a gente vai saber, aí quando é que acontece. Sábado, tá bom? Vai, sábado. Sábado. Sábado tem Festival do Pastel. Tá certo. Então agora vamos aos destaques do repórter Sidney Cardoso. Olá, você que acompanha o TVC agora, faltando menos de um mês para as provas do Enem 2023, muitos estudantes se perguntam, o que priorizar nessa reta final? Já já eu trago mais informações sobre esse assunto. Obrigado, Sidney Cardoso, então trazendo aí as vésperas do Enem, dona Mari Verda, atenção lá em cima, né? Mas é preciso também ter alguns cuidados com a saúde, principalmente fazer uma boa caminhada, porque oxigena o cérebro e assim aprende ainda muito mais. E ainda dá tempo de você continuar estudando, só não estuda um dia antes, né? Estudar um dia antes, eu acho que tem que descansar, entendeu? Não vai funcionar. Isso aí. E você, é, você, que tá aí ligadinha na Cultura FM, tá dirigindo, escutando o nosso programa, pode participar com a gente. Sério, 3509-7500, é o WhatsApp do Grupo RCN, você manda a sua foto, manda a sua selfie, manda a sua nota de áudio, a sua mensagem e faça parte com a gente no TVC agora. Exatamente, participa aqui conosco. Você que está aqui em Tras Lagoas, em Castilho, Andradina, nossa audiência chega até você, até lá no Macapá, nossa audiência chega junto com o Ribamar, que tá todo dia ligadinho aqui com a gente. Então, olha, não tem desculpa pra você não participar, não mandar mensagem, não interagir. Pode mandar foto também, você que tá aí, né, curtindo e assistindo a gente. Exatamente. Facebook.com.jpnewsms, facebook.com.br, cultura.tvc, são as nossas fanpages no Facebook, onde você curte, olha o joinha aqui, curte, compartilha, comenta. A vontade, tá certo? A vontade. A vontade. Então, mande a sua mensagem pra gente também, venha interagir, porque é muito bacana quando eles, né, interagem conosco, porque além de conhecer quem está nos assistindo, além de conhecer quem está nos ouvindo, a gente faz novos amigos. Exatamente. Assim como você também comenta, né, nas nossas redes sociais, que eu sempre falo assim, ó, rostinho diferente por aqui. Viu? Dona Mari tá de olho já nos rostinhos diferentes que estão participando do TVC Agora. Vamos nessa? Vamos. Play? Start. Então tá bom. TVC Agora está... Está no ar. TVC Agora. Quer decorar a sua casa? Venha para o Festival das Flores das Lojas G. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vaso redondo, areia e diversos modelos a partir de R$ 1,99. Flores diversos modelos e tamanhos a partir de R$ 9,99. E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br. Apoio. MS Gás. E Azen Bar. Realização. Abrazel. Participe já. A verde flora, floricultura e paisagismo agora está de cara nova. Com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça a Nova Verde Flora. Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. Telefone ao 67-2104-1494. Venha conferir. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridges. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC. O futuro já está pronto pra mim. E o clima desta terça-feira não fica muito diferente de ontem não, viu gente? Olha só, o dia já amanheceu ensolarado com algumas nuvens do céu. A mínima por aqui hoje foi de 25 graus e a máxima chega aos 39 graus. E pra hoje também tem previsões de pancadas de chuva em áreas isoladas no período da tarde e da noite. Vamos acompanhar as imagens de Max Silva, feito hoje de manhã aqui na nossa cidade. Olha só, céu parcialmente nublado, né? Sol entre nuvens aqui entre as lagoas. Manhã com a temperatura aí até agradável, mas não por muito tempo. Porque nós chegaremos aos 39 graus hoje ainda e com pancadas de chuva, viu? Temperaturas para amanhã? Olha só, Três Lagoas, Brasilândia, Água Clara. A máxima chega aos 38 graus. A diferença é que o dia pode amanhecer aí mais quente ou mais agradável, né? A parecida do tabuado e Paranaíba, tudo igual. E inocência, nós vamos conferir agora, né? No nosso painel, como que fica lá pra inocência também. Três Lagoas, então, amanhã, quarta-feira, mínima de 26, máxima de 38. Brasilândia, exatamente igual. Água Clara, mínima de 28, máxima de 38 graus. Vamos saber a parecida do tabuado. Por lá, a mínima é de 25, máxima de 38, como eu falei pra vocês. Paranaíba, a mínima é de 25 e máxima de 38 também. E inocência, não tem esses 38 aqui não, viu? Pois é, o calor tá mais agradável por lá. Mínima de 24 e máxima de 36 graus. Quem reside em inocência tá, ó, dando graças a Deus. Israel Espíndola é com você. Pois é, dona Mari, novamente aí os termômetros na casa dos 40 graus. Ainda bem que tem essa chuva, mas que ela venha de uma forma serena e que possa refrescar. Coisa que eu duvido muito. Porque chove, vem aquele vapor abafando ainda mais. Mari Verdam e Ricardinho, uma pesquisa rápida aqui com você de casa. Vocês costumam ler a embalagem do que comem? Lê, Ricardinho, Mari. Você lê? Não lê, né? Só pega e pronto. Pois é, viu? Um a um. Ricardinho disse que lê, a Mari falou que não lê não. Pois é, gente. As embalagens dos produtos industrializados agora devem ter, obrigatoriamente, novas informações sobre os seus nutrientes. A determinação já estava valendo em todo o Brasil. Confira na reportagem do Emerson Willian. Quem faz compras no supermercado já deve ter notado algumas diferenças nas embalagens de alguns produtos. Agora, os rótulos devem conter alertas, ilustrados com o símbolo de uma lupa, sobre a alta quantidade de açúcares, gorduras e sódio presentes no produto, por exemplo. Isso logo na parte frontal. Já na parte de trás, onde geralmente se localiza a tabela de informação nutricional, passa a ter apenas letras pretas em fundo branco, de forma obrigatória, para não atrapalhar a leitura das informações. A nutricionista Fabiana Casagranda explica como essa mudança deve funcionar na prática. Dentro dessa tabela nutricional, passa a ser obrigatório o teor de açúcar total e açúcar adicionado, além do conteúdo em 100 gramas e 100 ml. Isso permite com que o consumidor consiga comparar tabelas nutricionais de produtos similares. O produto também deve ter as informações nutricionais de acordo com a porção e qual é o número de porções que aquela embalagem traz. Esse de ingredientes também precisa estar próximo à tabela nutricional, num local de fácil visualização. As exceções ficam para aquelas embalagens que têm menos de 100 cm³. Os produtos também podem ter alegações nutricionais, desde que eles não tenham a rotulagem nutricional frontal, ou seja, que eles não sejam ricos em açúcar adicionado, gorduras saturadas ou alto em sódio, eles podem ter alegações nutricionais que são benefícios que aquele alimento traz, como, por exemplo, reduzido em sódio, reduzido em açúcares. Essa mudança vale para produtos que são embalados na ausência do consumidor, como bebidas, ingredientes e alimentos processados e industrializados. Ela vai ocorrer de forma gradual. Em 2024, serão incluídos produtos fabricados pela agricultura familiar. E em 2025, bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis. Estão excluídos desta regra apenas as embalagens de águas envasadas. A determinação foi publicada oficialmente em 2020, dando um prazo de três anos para as indústrias brasileiras se adequarem à nova legislação. Os produtos que já estão no mercado tinham o prazo de até 9 de outubro deste ano para fazerem a alteração. Já os produtos lançados em outubro de 2022 já eram obrigados a conter essa informação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, será responsável por fiscalizar a aplicação dessa nova regulamentação. O órgão afirma que o objetivo das novas normas é auxiliar os consumidores a fazerem escolhas mais conscientes. O Gerson aprova a mudança. Para ele, que é diabético, é importante saber o valor nutricional de cada produto na hora de fazer a compra. Eu acho que é muito bom, né, que aí o consumidor passa a saber, né, que a gente chega e fica aí pegando, não sabe qual que tem aquele alto teor, né, e é muito boa, é uma vantagem muito grande. Com certeza, agora eu vou observar, né, com mais cuidado, né, e foi uma grande valia para o consumidor. O Nelson também avalia as novas normas como positivas e conta que já esperava por essa mudança há muito tempo. 100% de positividade, que é uma coisa que já deveria vir há muitos anos e agora veio para renovar, então isso é muito maravilhoso, é ótimo. O consumidor, para quem está consumindo, está sabendo o que está levando para casa. Então hoje você leva para casa sabendo o que você vai comer. Antes você não sabia, porque não tinha nenhuma identificação. E hoje a gente é feliz por isso. Fica aí o alerta para ler tudo o que está escrito no rótulo. Principalmente os alimentos industrializados. Hoje você é novo, tal, abusa do sódio, abusa do açúcar, do sal, mas lembre-se, a fatura chega. E aí é o teu corpo e a tua saúde que vai ter que pagar. É, meu amigo. Bom, vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com Gerson Wassoff, porque hoje teve sessão na Assembleia, estou falando na Câmara dos Vereadores, mas porque tem a sessão também na Câmara dos Vereadores aqui em Três Lagoas e Campo Grande, mas em especial a sessão na Assembleia. E o presidente da FETEMES, que é a Federação de Educação do Mato Grosso do Sul, se reuniu com os deputados para falar desse projeto do reajuste. Alguma novidade aí? Além, Gerson, além da novidade, temos a Patrícia ao fundo. Você pode olhar atrás ali, dançando aí ao fundo. Além disso, temos ela aí dando esse show aí. É com você, meu amigo. Pois é, Ana Patrícia, nossa chefe do RH aqui da CBN, passando por aqui. Mas indo para a informação então de hoje, Zé, como você disse, o presidente da FETEMES se reuniu no início da manhã na Assembleia Legislativa com os deputados e também com o presidente da Assembleia, lógico, o deputado Gerson Claro. Essa reunião foi lá no gabinete do deputado, na sala da presidência da Assembleia. Então, o primeiro dia do Legislativo dessa semana já começou bastante movimentado por aqui. Ele está, então, lá discutindo um projeto de lei que reajusta o salário dos professores em 14,95%. Esse reajuste atinge aí mais de 20 mil professores efetivos do Estado. Então, um reajuste importante para a categoria e que segue também o reajuste nacional, o piso nacional para os salários desses professores, tá? Isso, então, foi discutido por eles. A gente sabe que esse projeto de lei já está na Assembleia e ele vai ser, então, vai começar agora a tramitar em regime de urgência, porque eles querem que esse projeto seja o quanto antes debatido, o quanto antes votado, para já no próximo mês o salário dos professores, então, já ser reajustado, tá? Junto com o projeto que reajusta em 14,95% o salário dos professores, o projeto do governo também fixa um novo escalonamento do repasse integral do reajuste anual do piso nacional do magistério, fixado pelo Ministério da Educação sempre no mês de janeiro. Então, também vai atingir todo o magistério em total. Na saída da reunião, que aconteceu antes da sessão plenária, a sessão plenária tem início às 9, a reunião foi realizada às 8 horas da manhã, na saída da reunião, então, o presidente da FETEM, Jair Teixeira, conversou com a gente, conversou com a reportagem, e ele disse, então, que quanto ao projeto de lei do reajuste do salário dos professores, tudo já está acordado entre o setor, entre a classe e o governo do Estado. Então, esse projeto agora só basta ser votado mesmo. A única preocupação que eles têm agora é de um auxílio alimentação para o setor administrativo, que, segundo ele, também segundo o deputado Ginaldo Modesto, que é o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Despota da Assembleia. Segundo eles dois, esse setor administrativo é o que menos recebe na área da educação. Então, eles estão aí lutando por, pelo menos, reivindicando, lógico, o auxílio alimentação entre 300 a 400 reais para os trabalhadores desse setor administrativo. E ali, durante a sessão, então, o deputado Gerson Claro disse o seguinte sobre o projeto. O projeto será votado amanhã na CCJR, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por onde passam todos os projetos. Então, logo pela manhã, às 8 horas da manhã, tem a reunião da CCJ, o projeto vai passar pela CCJ, às 9 horas tem a sessão plenária, e já na sessão plenária, na ordem do dia, o projeto será votado. Então, ele passará pela comissão, já passará pela primeira votação amanhã, e na quinta-feira já será feita a segunda votação entre todos os deputados, para que, então, essa semana a gente já tenha um desfecho desse projeto de lei que vai reajustar o salário dos professores aqui de Mato Grosso do Sul. A gente continua acompanhando toda essa situação, amanhã também estarei na Assembleia, na quinta-feira também, e a gente vai levando mais informações para vocês daí. E quem quiser mais detalhes ainda sobre esse assunto, em breve, no nosso portal RICN67. Muito bem, seu Gerson, obrigado pela informação, acompanhando de perto essa pauta importante, tanto para os professores da capital, quanto para os professores aqui do interior, porque o Estado é um só, e é claro, vê esse reajuste, se buscar o percentual do reajuste que a FETEMES está cobrando, e se os deputados acatarem, o governador também tem todo aquele trâmite, vai beneficiar também os professores aqui de Três Lagoas. Gerson, uma ótima tarde de trabalho, e até amanhã, amanhã a gente se vê aqui no TVC Agora, tá bom? Combinado? Bom trabalho para vocês por aí também, Israel. Até amanhã. Muito bem, seguimos por aqui com mais informação, o TVC Agora trazendo toda a informação que acontece em Três Lagoas, que acontece no Estado do Mato Grosso do Sul, mas também oferecendo ótimas dicas para você, ó, de economia, não é mesmo, Mari Verda? Isso mesmo, Israel. Gente, olha só, quando o assunto for saúde, olha só, saúde, a Sete Farma é o lugar onde você compra todos os seus medicamentos com os melhores preços, e a entrega é assim, ó, num estalar de dedos. Isso mesmo, até porque aqui em Três Lagoas tem dois endereços para melhor atender você. Confira. Chegou a hora de falarmos sobre saúde, porque é o que temos de mais valioso nessa vida, não é mesmo? Cuide da sua saúde. Na hora de comprar os seus medicamentos com melhores descontos, e também atendimento especializado, você já sabe, é aqui na Sete Farma. Umidificador de ar, capacidade de 3 litros, diversos personagens, por apenas R$ 145,00. Tem também um medidor de glicose no sangue, GTEC, só R$ 89,90. E não para por aí, porque ainda tem o inalador GTEC, com 3 anos de garantia, por apenas R$ 129,90. Farmácia Sete Farma, loja 1, na rua Manuel de Faria Duque, Jardim Maristela. Loja 2, Avenida Codoaldo Garcia, Santos Dumont. Farmácia Sete Farma, porque quem ama, cuida. Viu só? Então, se você está com a sua receita em mãos, ou precisa de um remédio o mais rápido possível, procure a Sete Farma. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Ó, Mari, preste bem atenção, tá? Anote aí na sua agenda, você também que está me ouvindo pela Cultura FM, ou me assistindo pela TVCHD e também nas plataformas digitais. Sabadão, sabadou, às 16 horas, temos um compromisso. Eu, a Mari e você. Isso mesmo. A Casa do Artesão irá realizar aí, no próximo sábado, o Festival do Pastel. É, meu amigo. E tem pastel no formato de capivara. Não, é pastel de capivara. No formato de capivara. Vai ser uma delícia. Confira. Vai ser para custear algumas despesas extras que a gente está tendo agora nesse calor, aqui de Três Lagoas. Por exemplo, o ar-condicionado tem que ficar ligado o dia todo. E como muita gente ainda não sabe, a casa, ela não é mais administrada pela Prefeitura. Ela é administrada pela Associação. Então, a gente depende do fluxo de vendas. Então, como a despesa de energia esse mês é um pouco alta, esse pastel vai ser para ajudar nessa despesa de energia. Agora, é um pastel diferenciado no sábado, a partir das 16 horas. Queria que você falasse aí sobre o tempero deste pastel. O tempero é maravilhoso, mas é um pastel diferente aqui em Três Lagoas. Como a nossa lagoa é repleta de capivara, não podia ser diferente o pastel também ser de capivara. Agora, Aline, como é que está a associação Aclames, a Associação da Costa Leste? A Aclames, hoje, ela está na direção da casa. Nós temos 86 associados. Temos aqui a casa, temos uma loja dentro da fábrica da Suzano e também tem a feira central. E a gente participa de feiras também nacionais, representando o nosso município. Todo o material aqui são de artesões da Costa Leste? Isso, de toda a Costa Leste. A maioria é aqui de Três Lagoas, mas tem também de outras cidades. Aline, então faço o convite além do pastel, né? Claro, também conhecer aqui a casa do artesão e comprando um artesanato. Isso, muita gente vem sábado à tarde aqui e não conhece a casa do artesão porque está fechada. A gente quase não abre. Então, foi uma oportunidade que a gente viu para a população conhecer o nosso trabalho e também prestigiar um pouco da gastronomia que tem aqui. Convide? Por favor, convido toda a população de Três Lagoas para estar vindo aqui prestigiar o nosso trabalho. No sábado, a partir das 16 horas. De manhã, vai estar aberta só a casa, das 8h ao meio-dia, mas a partir das 16h vai ter o pastel. Anotou, né? Sábado, às 16h, um convite para você conhecer a casa do artesão. Independente ou não do Festival do Pastel, eu gostaria que você fosse até lá. Gente, é cada coisa bonita, é cada arte dos nossos artistas, artesanato bonito, vale a pena. Compra um presente, de repente, para um amigo seu que está vindo para Três Lagoas. Ou então, você que vai viajar, leve aí um produto de Três Lagoas. É cada coisa muito bonita mesmo, viu gente? E vale a pena. E sábado, além de tudo isso, passo lá, a partir das 16h, comem aquele pastelzinho. Hum, uma delícia. Eu vou, não perco por nada, quero ver esse pastel no formato de capivara. Não é pastel de capivara não, viu, Ricardo? No formato de capivara. Mari Verdam, vem aqui. O que eu tenho? Para comprar de pastel? Já é para comprar o pastel? Não, esse não. Ai, mano. Esse aqui não. Ah, Mari Verdam. Mas para comprar o pastel, a gente já tem aqui guardado no bolso. Diga. Diga para mim o que é isso. Grupo RCN. Paga. O meu, o seu. O nosso. E o da Flávia também. Pode vir, Flávia. Pode vir aqui. Pode vir o Leandro também. Ah, o Leandro Maranjo é nosso sócio aqui. Não, o Leandro já trabalha aqui com a gente, entendeu? Ó, não é que ele ia fazer moral não, viu? Mas eu queria assim. O melhor combustível da cidade. Preço. O preço mais em conta. E ainda você ganha prêmio? Não, e a gasolina é um combustível de qualidade. Que ainda tem isso também, né? Flávia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Tá assustada? Por quê? Nunca ganhou 500 reais assim numa paulada só? Não, não imaginei. Menina do céu. E você gastou quanto lá? Foi média de... Eu só abasteço no fosneio. Ó, tá vendo? Tá vendo? E aí toda vez que eu vou abastecer, no dia eu lembro que acendeu é moto. Nossa? Então você põe o quê? 50 ou... 60 por... De 15 em 15 dias. Aí, tá vendo? Porque eu faço uma distância longa pro trabalho, né? Então é a média que eu gasto. Cerca de 120 e 140 por mês. Fora a troca de óleo, a lavagem deles é maravilhosa. Lavagem também? Sim. Lavagem também. Ô, Leandro, tá me devendo a lavagem. Os meninos lá é um amor. O cara não me devendo a lavagem. O que você não ganha, você não vale, não? Vale a pena ou não vale a pena? Vale muito a pena. E na hora de preencher o cupom? Você falou, ah, larga a mão. Não, eu tava na hora. A moça me travou e falou, ah, eu vou preencher aqui mesmo. E justamente no dia eu falei, o Leandro que me atendeu. Ele me falou da promoção, de tudo que tava acontecendo. Eu falei, não, eu vou participar. Vai que hoje é meu dia. Mas assim, eu saí e falei, ah, né, quem sabe, Deus abençoe. Saí com esse pensamento e fui trabalhar. E quando eu recebi a ligação, eu falei, não tô curioso. Falei, moça, não é pegadinha? Eu sou gerente de um restaurante na beirada do rio, Águas do Sicuriú. Olha, Águas do Sicuriú, que legal. Já fez muito chanjau. Já. Já garantiu com o patrão já, né? Com certeza. Viu, Mário? Você vai me levar? Águas do Sicuriú. E você vai pagar. Eu levo você. Eu sei disso. Vai para a ponte lá? É o próximo do Pir da Marinha, a distância JS, que dá o lado do boneário. Eu te levo que você paga a conta. Estamos juntos. Lá, né? Eu faço aí, ó. Ó, vou já entregar aqui para você antes que o Israel leve para ele. 100, 200, 300, 300, 400, 500. Agora, esses 100 reais aqui que seria do Leandro, ele já falou comigo nos bastidores que é 50 seu e 50 mil. É, nada. Falou. É, nada. Muito obrigada. Como é bom fazer parte de uma promoção que agradece-lhes. Com certeza, é, o Mário, Flávia, a gente agradece, né? O Posto Paraty e o Posto Nikkei agradecem pela essa grande parceria do Grupo RCN, né? E, assim, Posto é Posto, é Posto Nikkei e Posto é Paraty. Além de qualidade, combustível e Petrobras, a gente tem promoção. Assim como a Flávia ganhou, você também pode ganhar. Só preencher o cupomzinho lá, como ela disse, vale a pena, vai lá, rapidão, preenche o cupom. Ali, ó. Já garantiu o final de semana. Perfeito. Eu digo sempre que é difícil a vida do empresário de combustível porque não depende só dele, né? Depende de várias questões políticas. E aí, meu amigo, essa oscilação da gasolina, ou seja, você precisa oferecer qualidade e ainda agradar o cliente. Tá aí a Flávia. Flávia, não deu pra recuperar, não deu, não? Satisfitíssima. Eu sou cliente fiel, eu não troco. Pra mim, Posto é Posto Nikkei. Não tem... Pronto. Se a Flávia falou, quem sou eu que vai discutir, né? Isso mesmo. E ele contrariar. Flávia, Leandro, muito obrigada. Obrigada a vocês. Continue participando de todas as nossas promoções. Vem as moças aí, né? Vai que... Será que eu... Vou fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta. Será que você aguenta ficar em cima das moças? É, isso. Vamos tentar, né? Você vai? Tem que tentar. Como é que você vai mesmo? Olha, sabe que comprando... Olha o que eu falo na minha boca, né? Sabe que comprando nas lojas participantes, ó, das lojas participantes, já tem uma... Já sai na frente das outras pessoas. Exato. Já sai na frente. Então, continue abastecendo no Posto Paraty, eu também lá no Nikkei. Feito, por quê? Gente, muito obrigada. Só espera ali um pouquinho pra gente fazer uma foto. Mais uma vez, muito obrigada, Leandro. Obrigado a você. Obrigada, você mesmo. Muito obrigada. Só sua parceria. Grande parceria. Muito bem, dona Mari. É bacana. Eu tava com saudade disso aqui, viu? 17 de outubro, 500 reais no bolso, amigo. 500 reais no bolso, entendeu? Saudade, saudade do salário. E já foi ocupado com as contas que tá chegando. Não lembro, hein? Não vamos falar sobre o assunto contas. Não? Não. O assunto contas a gente deixa lá pro quinto dia útil do mês que vem. Vai ser quando? Ah, não sei. Também não sei. Tem feriado dia 2 só pra complicar ainda mais. Entendeu? Entendeu? Bom... Se o quinto dia útil já demora, você imagina com o feriado dia 2 de 90. Pois é, não vamos sofrer por antecedência, não. R$2,00 aí eu ia segurar dia 2 de 80. Não, 500. Não é 100. 100 é do Leandro, mas 500. É isso, por exemplo. 500. 500. O meu décimo terceiro, não é assim no primeiro dia. O meu décimo terceiro, o Ricardo tá aqui. Vai cair, vai pro dia 15, olha lá. O Ricardo tá aqui, ó. Gente, tem décimo terceiro ainda. O meu de 2024 já tá comprometido, entendeu? Vamos esperar o de 2025. Ai, meu Deus. Vamos tomar uma água? Vamos tomar uma água, porque no próximo bloco, meu amigo, ó, se prepara, viu? Se prepara, porque isso é desgraceira pra desgraceira que vem aí o pulseiro de prato. Não sai daí, a gente volta já já. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por R$12,99. Fraldas Personari Baby com 12 unidades, somente R$61,90. Todos os tamanhos. Nesto Nutri 800 gramas por R$45,90. Lenço Umidecido Mille Love Care por R$9,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o mundo das tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no mundo das tintas. Não perca tempo, venha para o mundo das tintas. Avenida Rosário Congru 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. 35220498. Ou o WhatsApp 999772557. Prepare-se. O reality show que você esperava está de volta. E aí, será que você aguenta? E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Multisoldas. Gula, espetos e caldos. Elétrica 3. Posto Nikkei. Chocoplast. Algás. Paiva, rações veterinárias. Arruma K. ASC Materiais de Construção. Gingim Culinária Asiática. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No MCM, junto a gente faz a diferença. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br. Apoio MS Gás e Azembar. Realização Abrazel. Participe já! Quer decorar o Festival das Flores? Venha para o Festival das Flores Artificiais de várias espécies para você montar arranjos incríveis. As lojas G têm também vasos de diversos modelos e tamanhos para deixar o seu espaço ainda mais bonito. Venha conferir a maior variedade de flores artificiais só a partir de 1 e 9 em 9. Você monta diversos modelos e tamanhos a partir de 1 e 9 em 9. E ainda pode partilhar em até 2 e 10. Esta semana o MS Cap está sorteando o Moon Creta Action Zero Kilômetro. Chegou a hora de realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MS Cap, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No Superdiro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. E no quarto sorteio, um Creta Action. Isso mesmo, um Creta Action Zero Kilômetro. MS Cap, ajude e concorra! Tá na hora do Pulseira de Prata. Muito bem, senhoras e senhores. O Pulseira de Prata chega trazendo as notícias do setor policial. Hoje, em especial, na verdade, é chato a gente falar de setor policial, porque muitas vezes acaba mexendo com o nosso emocional. Essa que é a verdade, né? Porque veja bem, você trabalha, dá um duro danado, compra uma moto, compra um carro, investe em uma casa, e aí vem aquele lazarento, aquele safado, pilantra, filho de uma rapariga e rouba. Não é chato? Não é chato. Outras vezes, temos que falar de brigas, de violência. Aí, meu amigo, a coisa fica feita. Para abrir aqui o Pulseira de Prata, a gente vai falar de um registro de uma tentativa de homicídio em um conjunto de kitnets, após dois homens discutirem por conta de drogas. A polícia militar intensificou as rondas nas proximidades de onde aconteceu o crime, dias atrás, para coibir tipos de crime. E durante uma dessas rondas, um homem acabou sendo preso pela Força Tática no Interlagos. O Alfredo Neto está ao vivo aqui comigo e ele tem mais detalhes aí dessa prisão. Alfredo, bom dia. Israel é droga, é cachaça, é furto, tudo isso relacionado a esse problema, que é o vício. Vício esse que mantém essas pessoas como zumbis. Sejam eles que dão o trabalho furtando os trabalhadores para poder manter o vício ativo, ou seja, o dono da boca de fumo que compra esses produtos furtados ou aquelas pessoas que acabam comprando os receptadores, acabam comprando produtos furtados para poder ajudar o viciado a continuar usando entorpecentes. Isso acaba inflamando a sociedade, aumentando os números de ocorrências e deixando a polícia sobrecarregada, que além de atender essas ocorrências do dia a dia, tem que dividir também o atendimento ali com as violências domésticas. Infelizmente, acaba comprometendo o patrulhamento ostensivo. Durante a semana passada, houve uma tentativa de homicídio em um conjunto de kitnets ali na rua Crispim Coimbra, no Interlagos, onde dois homens acabaram discutindo por conta de drogas. Desde então, a polícia descobriu que naquela região existe bastante conjunto de kitnets e em muitos desses locais existem várias pessoas com problemas com drogas. Inclusive, um outro homicídio, por conta de esfaqueamento, ocorreu mês passado, ali nas proximidades, a cerca de duas quadras, em outro conjunto de kitnets, aonde mais viciados estavam. A polícia militar, então, marcou o mapeou como uma área quente e começou a intensificar as rondas pelo local para coibir a venda de entorpecentes e também os furtos, já que muitos viciados, após comprar o entorpecentes, já vão furtá-lo novamente para comprar mais drogas. Nessas incursões, nessas rondas feitas pela Força Tática, um homem de 35 anos acabou correndo ao ver o camburão da polícia militar. Os militares conseguiram conter esse homem de 35 anos ali na rua Crispim Coimbra, homem esse que foi revistado, com ele não tinha nada, mas ao ser checado no sistema sigo da polícia civil, o homem foi bingado, deu ali como foragido da justiça, foi cantada ali a voz de prisão dele e levado para a DEPAC, apresentado, e mais quatro homens que estavam aguardando a audiência de custódia, esse já foi levado lá para o Fórum de Três Lagoas, aonde prestou depoimento e seguiu para o Presídio de Segurança Média, Israel. Tá certo, Alfredo. Só para aproveitar aí a sua participação ao vivo, né, já começam a cair algumas gotas da chuva aqui em Três Lagoas, ou é a impressão minha? Já, já está pingando aqui, a gente precisou sair, a gente estava no canteiro central da Avenida Filito Miller, a gente precisou sair porque começou a chover, já está dando uma garoa leve, mas já está anunciando a chuva com fortes trovoadas e, é claro, o tempo já deu aquela amenizada naquele calorzão, está quente, mas em vista do que estava agora há pouco, Israel, deu uma boa melhorada, felizmente. Ainda bem, né, meu amigo Alfredo Neto, quem sabe essa chuva também refresque um pouco os ânimos desse povo que gosta de causar um tumulto. Ô, Alfredo, segura um pouco aí, porque daqui a pouco a gente vai falar de violência doméstica, abuso sexual, assuntos que, né, mexem muito com o nosso emocional, tá bom? Aguenta aí, por quê? Porque agora a Mari Verdão vai invadir aqui o espaço do pulseiro de prata, meu amigo, preste bem atenção, economia, não é mesmo, Mari? Isso mesmo, Israel, e eu não estou sozinha porque a Ellen, a Ellen que já está famosa aqui na TV, ela quer ficar famosa, sabe onde? Aí na sua casa. Exatamente, levando preço justo, tinta de qualidade, nas melhores cores. Ellen, bom dia. Bom dia. Então, Mari, é isso mesmo, lá no mundo das tintas, cores, qualidade, preço baixo, nunca falta, né? Nunca. A gente está sempre à disposição para aquelas pessoas que têm as suas dúvidas de marca, de qualidade, de preço, de condições de pagamento, né? E agora o mundo das tintas tem dois endereços. Olha, gente, e de durabilidade também, né? Você falou tudo isso, tipo assim, às vezes o cliente chega lá, Ellen, quero essa tinta aqui. Exatamente. Ellen e toda a equipe já está preparada para falar, ó, essa é boa, essa atende, mas nós também temos essa aqui. Sim, trabalhamos com várias linhas, com diversas marcas, né? E aquele preço que cabe no bolso de cada um. Verdade. Ó, mas não para por aí, porque tem novidade. Ellen já trouxe aqui uma notícia que eu gostei e, por favor, conta para o pessoal, principalmente para os pintores. Sim, amanhã, dia 18, dia dos pintores e o mundo das tintas está preparando uma surpresa muito bacana para todos vocês, né? Dia 18, dia do pintor, café da manhã das 8 às 10 da manhã nas duas lojas, além de sorteios de pics. Olha, gente! Vários pics de vários valores. 200, 100 e 4 pics de 50 reais. Então, para você que é pintor, corre para o mundo das tintas, leva seu nome, seu telefone e quem não conhece, principalmente para quem não conhece ainda, né, Mari? Quem não conhece, aproveita essa oportunidade, vem conhecer a loja nova aqui na Orestes Prata Tibérias, esquina com a João Carrafo, antiga Matexu, prédio conhecidisco na cidade, né? Vem fazer uma visita para a gente, aproveitar que tiver com o seu orçamento parado, traga para a gente, já deixa o seu nomezinho, seu telefone que já vai estar concorrendo. além de aproveitar um delicioso café da manhã que o mundo das tintas vai preparar com muito carinho. Ai, que delícia, Ellen! Olha, você que não conhece ainda nenhuma das lojas, pode ir lá na nova loja que está linda, está maravilhosa e pode ir também na loja que fica na Rosário Congro, é isso? Sim, continuamos com a loja da Rosário Congro, lá próximo do Cupim da Teira, do ladinho da casa do construtor e agora a nova loja que nós inauguramos recentemente aqui na antiga Matexu, como eu acabei de informar, no endereço Orestes Prata Tibérias, esquina com a João Carrato. Tá certo, Ellen. Olha, eu já quero parabenizar aí todos os pintores, uma profissão também de, olha, extrema responsabilidade. E extrema importância também. E importância também, né? Então, parabéns a todos vocês, não perca essa oportunidade, passa no Mundo das Tintas, conheça toda a variedade de tintas e também toma aquele cafezinho, cruza os dedos, porque quem sabe não leva um Pix. Com certeza, tá? Ellen, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Israel Espíndola, com você. Opa! Então amanhã, às 8 horas da manhã, Dona Márcia já sabe onde nós iremos tomar aquele delicioso café. O Pix a gente faz nem questão de participar, tá? Mas aquele café, tá convidado, tá, Ricardinho? Você vai com a gente também, tá bom? Bom, voltamos para o setor policial. Eu falei no início do quadro, por ser de prata, que algumas notícias mexem com o nosso emocional, mexem com a nossa vida. Preste bem atenção. Um homem, não um homem não, um monstro, é acusado de estuprar a própria neta. O crime teria acontecido lá no residencial Novo Oeste. E o caso foi denunciado na DAM pelo Conselho Tutelar e a mãe da vítima. Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. O acusado é avô dessa menina? Esse fato Isso mesmo, avô da menina de seis anos que teria sido abusada sexualmente na residência da família lá no residencial Arara no Conjunto Operacional Novo Oeste. Caso esse que possivelmente teria acontecido no domingo, no final de semana e a mãe da vítima procurou nessa segunda-feira o Conselho Tutelar. A Conselheira Tutelar de Posse das Informações e de Ouvir a Criança procurou o Ministério Público aonde oficializou a denúncia e denúncia essa que foi pedido pela promotora de justiça para que a delegada da DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, a doutora Letícia Móvis, abrisse um inquérito para investigar o caso. Segundo os relatos da mãe, o avô da criança teria praticado relação sexual com a mesma estuprada da criança e a menina relatado à mãe e a mãe denunciado o caso. Caso esse que está sendo investigado em segredo de justiça por conta da gravidade e também por conta da exposição da criança para ser preservada. Mas o caso chama a atenção por conta dos números que vêm se repetindo diariamente. Quase que todos os dias tem um registro de abuso sexual de criança, quase todos os dias temos um registro de estupro de vulnerável. Está praticamente se tornando quase que uma rotina como se fosse a violência doméstica a qual vemos que é impossível ter um dia sem um registro de violência doméstica entre as aguas. Crimes sexuais que acabam trazendo não só para a criança marcas eternas na pele mas também no psicológico que vai ter que carregar para sempre na vida o trauma de ter sofrido esse abuso sexual dentro da própria casa daquele que deveria protegê-la. Agora cabe à delegacia de atendimento à mulher intimar esse suspeito para que o mesmo preste depoimento e dê a versão dele e assim seja confrontado com as versões dadas pelas vítimas e também com as provas levantadas tanto pela delegada quanto também pelo exame médico feito lá no IMOL Instituto de Medicina e Odontologia Legal Israel. Tá certo Alfredo isso realmente nos alerta pelo como você mesmo disse a sequência de casos que vem acontecendo aqui em Três Lagos e agora meu amigo e agora temos um professor de artes de um centro de educação infantil que também está sendo acusado por uma mulher por supostamente ter abusado da filha dela de acordo com as informações Alfredo o professor teria acariciado uma menina de três anos é isso? isso mesmo Israel de acordo com o relato feito no conselho tutelar pela mãe da vítima uma criança de três anos esse professor teria passado as pons nas partes da criança a criança teria relatado para a mãe que o professor teria feito esse gesto essa ação com a vítima e a mesma procurou o conselho tutelar após relatar o ocorrido para o conselho tutelar junto de uma criança que confirmou essa situação para a conselheira a mesma procurou a promotoria pública do estado aonde fez ali o protocolamento da denúncia denúncia essa que foi encaminhada para a DAM delegacia de atendimento a mulher que também abriu inquérito para investigar esse caso em nota a prefeitura respondeu após ser questionada sobre a ação realizada por esse professor dentro de um centro educacional infantil a prefeitura respondeu que não admite certas atitudes e que está disposta a colaborar com a justiça para esclarecimento dos casos e que independente do que tenha havido a lei vai prevalecer e que a prefeitura não corresponde não colabora e não compactua com atos ilícitos e que o caso precisa ser investigado a prefeitura vai investigar e vai auxiliar as autoridades naquilo que for possível para esclarecer os fatos Israel agora Alfredo sabe o que chama atenção você que acompanha o setor policial diariamente nós aqui que estamos aqui também noticiando diariamente é que esse tipo de denúncia a Adão vai investigar uma criança de 3 anos que chega para a mãe e fala aconteceu isso é claro que a mãe ficou preocupada foi tomar as medidas cabíveis mas chama atenção a vida deste professor se acabou meu amigo se isso vê se for concretizar mesmo verídico acabou a vida desse homem é Israel infelizmente a gente vê que ações como essa logo caem nas redes sociais e aqui a gente tem um cuidado porque é claro a gente sabe as partes sabe o nome das partes a gente tem acesso ao boletim de ocorrência a gente sabe quem está sendo investigado quem está sendo acusado mas é necessário preservar até que seja comprovado confirmado se houve ou não até por conta do direito de presunção de inocência da parte mas na rede social não tem lei lá é foto é identidade é RH que é tudo ali ali eles colocam e fazem o verdadeiro escárnio então infelizmente para as pessoas que acabam acusadas desse crime infelizmente após cair nas redes sociais o julgamento é cruel e infelizmente não tem piedade infelizmente em algum dos casos Israel o acusado acaba sendo provado ser inocente e que não se passou do mal entendido ou invenção de alguma criança que tentou se beneficiar de alguma situação mas infelizmente depois do estrago feito não se pôde fazer mais nada já que na rede social não existe regras mas aqueles que acabaram sendo condenados cumpriram a pena estão em liberdade andando de boa tranquilo na rua sem problema nenhum de cabeça erguida porque é claro aqueles que cometeram de fato o crime não tem culpa nenhuma na consciência e aqueles que acabam acusados sem dever nada acabam arrastando não uma bola de ferro nas pernas mas sim um verdadeiro navio que acaba o arrastando para o fundo do mar por conta da culpa que pesa no psicológico da pessoa Israel infelizmente Alfredo obrigado pela sua participação infelizmente infelizmente a rede social que tem o intuito de trazer alegria de trazer o entretenimento também julga e acaba com a vida e aí uma pessoa que está sendo acusada pode perder todos os seus direitos por conta deste povo né esse povo que julga e é preciso ter cuidado é preciso ter cuidado nós não divulgamos o nome nós não divulgamos qual a CI ele trabalha nós não iremos divulgar jamais até que se comprove e para isso existe justiça é lerda demora mas existe não é o nosso papel julgar lembra daquele caso de uma menina que falou que foi sequestrada pois é já pensou as pessoas queriam linchar o motorista do veículo utilitário de cor preta ficou comprovado né pela polícia inclusive a investigação e tudo passou de um mal entendido agora uma menina de 3 anos acusa o professor de ter acariciado as partes íntimas deixa a polícia investigar deixa a polícia civil investigar os exames de corpo de delito comprovar se houve ou não agora fazer o que estão fazendo na internet com esse rapaz com este homem é injustiça só para recapitular um pouquinho da história é o mesmo povo sabe quem são esse povo é o mesmo povo que mandou liberar Barrabás se você não sabe quem é Barrabás vai estudar um pouquinho é isso aí a prefeitura inclusive emitiu uma nota a Secretaria Municipal de Educação e Cultura a CEMEC tomou conhecimento do caso nesta terça-feira 17 de outubro está em contato com a direção do CI para averiguar os fatos além disso a pasta abrirá o procedimento interno de investigação e tomará as providências necessárias se constatada alguma irregularidade ou crime a administração municipal enfatiza que repudia e sempre toma medidas energéticas contra qualquer tipo de violência mas sempre tendo cuidado de ouvir todas as partes e prezar prezar pela integridade de todos os envolvidos rápido intervalo eu volto já com mais TVC Agora vidro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato mil e quarenta fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois vidro box para quem leva qualidade a sério anote aí o whatsapp do grupo rcn três cinco zero nove sete cinco zero zero para pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro para ficar bem informado três cinco zero nove sete cinco zero zero para participar das nossas promoções para concorrer a muitos prêmios seis cinco zero nove sete cinco zero zero no rcn junto a gente faz a diferença a cultura é cem por cento modão a tvc é cem por cento informação e juntas cultura e tvc somos cem por cento você quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farma cuidamos de você pomada nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove fraldas personari baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa todos os tamanhos nesto nutre oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa lenço umedecido mil e love care por nove e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade a verde flora floricultura e paisagismo agora está de cara nova com amplo e moderno espaço conforto sofisticação e muitas novidades são diversas opções de flores arranjos naturais vasos decorativos mudas nativas frutíferas e ornamentais tem também gramas e tudo que você precisa para o seu jardim e paisagismo conheça nova verde flora avenida clodoaldo garcia dois mil e sessenta e três telefone ao meia sete vinte e um zero quatro catorze nove quatro venha conferir prepare-se o reality show que você esperava está de volta e aí será que você aguenta esta semana o ms cap está sorteando com um creta action zero quilômetro chegou a hora de realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso e comprando o ms cap você ajuda o hospital de amor de campo grande instituição séria referência no tratamento e prevenção de câncer na américa latina no super giro quarenta prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteios dez mil reais em cada no terceiro uma moto ronda cg e no quarto sorteio um creta action isso mesmo um creta action zero quilômetro ms cap ajude e concorra tá na hora do tvc emprego muito bem senhoras e senhores tvc emprego já está tudo preparado aí caneta papel em mãos ou celular coloque no bloco de notas para anotar ou até mesmo fazer uma foto da tela porque vamos de oportunidade de emprego para esta terça-feira a segunda quinzena do mês de outubro mecânico mil e trezentos e vinte reais mais alguns benefícios você que se interessou por esta vaga basta mandar o seu currículo para o número três nove 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 três três nove seis seis oito nove nove três entre em contato com essa empresa para agendar aí uma entrevista e poder ai participar do processo seletivo precisa ter experiência e ser comunicativo mecânico salário mil trezentos e vinte nove nove 33 9 6893. O segundo, a oportunidade de emprego, você que está aí precisando, é para vendedor. Salário R$ 1.550. Para concorrer a esta vaga, 9 99 32 17 70. Vendedor, experiência em vendas, CNH, categoria AB, ser organizado e saber trabalhar com metas, 9 99 32 17 70. E fechando as nossas oportunidades de emprego desta terça-feira, Chapeiro, exatamente, trabalhar com lanche das oito, das oito, das dezoito a meia-noite, o salário é R$ 1.800. 99 268 6343. 99 268 6343. Se você é Chapeiro, sabe fazer lanche, hambúrguer, está aí a oportunidade. Daqui a pouco essas vagas essas oportunidades estarão disponíveis em nosso portal RCN 67. Lembrando que essa última vaga é para trabalhar das dezoito à meia-noite. Tá bom? Muito bem! Há poucas semanas do Exame Nacional de Ensino Médio, o ENEM 2023, a ansiedade toma conta dos estudantes e muitos começam a estudar por muitas horas seguidas. Porém, é fundamental manter uma rotina saudável para ter bons resultados. Acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso. O Exame Nacional de Ensino Médio, o ENEM, é uma porta de entrada para estudantes ingressarem universidades públicas e faculdades particulares no Brasil. E quanto mais se aproxima o dia das provas, a ansiedade toma conta dos estudantes e muitos começam a estudar por muitas horas seguidas. Mas será mesmo que essa é a melhor forma de passar os últimos dias antes das provas? O Fernando está no terceiro ano do Ensino Médio e vai fazer o ENEM pela primeira vez. Ele estuda mais de 20 horas semanais e acredita que a prova é uma grande oportunidade de conseguir uma vaga no curso de Relações Internacionais. No momento eu não estou fazendo nenhum cursinho e sim somente estudando autodidata. Por semana eu tento reservar ali mais ou menos 20 horas, sendo elas escaladas. Como de segunda a sexta eu de manhã estudo, eu tento pegar um pouco mais leve. Agora já nos fins de semana eu consigo estender por 3 a 4 horas. Tem algumas plataformas aí que nos ajudam, por exemplo, Aula Livre. Ela é uma plataforma muito bem didática que nos ajuda bastante. O Gabriel também está no terceiro ano do Ensino Médio e pretende conseguir uma vaga para o curso de Engenharia da Computação. Ele não esconde ansiedade, mas acredita que ter uma estratégia de estudos e cuidar da parte física podem também ajudar na hora de fazer as provas. A questão da matemática, dessas matérias de exata física, química, eu gosto de chegar em casa e pegar o material, o conteúdo que eu aprendi no dia e ver uma videoaula no YouTube para dar uma revisada e depois fazer bastante exercício. A ansiedade é muito grande, principalmente agora que está chegando perto da prova, né? Porque agora é para valer, mas para ajudar a gente a ficar mais controlado, mais tranquilo, é sempre bom praticar um exercício. Então eu gosto, eu estava fazendo musculação há um tempo atrás, eu parei um pouquinho por causa que estava muito calor, não estava conseguindo ir para a academia. Então eu acho importante sim praticar exercício, se alimentar bem, dormir bastante, porque se você não dormir bastante você não tem o ânimo para estudar no outro dia. Faltando menos de um mês para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023, que acontece no dia 5 e 12 de novembro, muitos estudantes se perguntam, o que priorizar nessa reta final de estudos? Muitos aplicativos tem como você colocar uma meta diária deles, então todos ali eu tento deixar pelo menos em 30 minutos para não exceder esse limite e acabar se dispersando. Porque essas tecnologias agora nós temos o que? Reels, Shorts, TikTok, que são muitas informações de 60 segundos. Isso acaba que ao longo prazo, dispersando totalmente a nossa raciocínio de conseguir obter informação e de se concentrar e obter o nosso foco. Eu sou um cara que eu não uso muito a rede social, eu parei um pouco de usar a rede social por conta desse negócio do estudo. Eu já estou voltando a usar porque está acabando a rotina, eu estou me pressionando menos, mas eu parei por um tempo. Eu acho que você não precisa chegar ao ponto de deletar, você só tem que saber se policiar nessa questão. Além de estratégias de estudos, como refazer as provas de edições anteriores, treinar a redação, revisar conteúdos, nesta reta final é fundamental canalizar a energia para outros lugares certos e assim garantir bons resultados. Viu? Não adianta agora. É aquela coisa, em barra e verdade. Quem estudou, estudou. Quem não estudou, meu amigo, não vem querer... Ai, meu Deus! Não adianta. Agora é relaxar, tranquilidade, revisar ali o que tem que ser revisado, ficar atento com a redação e fazer uma boa prova, tá bom? Muito bem. Mari Verdam, eu só perguntei para o Matheus. Só? Só foi uma pergunta, mas causou um rebuliço danado. Ninguém vai entender nada. Por isso que eu falo para vocês. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui? Então vamos aqui no Facebook. Cultura TVC, vamos saber quem está por lá. Bom dia daqui da Vila Piloto 2. Bom dia para todo mundo da Vila Piloto 2, para o Ivanilso principalmente. Ivanilso. Todos os emojis. Ele tem que comentar umas 10 mil vezes, eu fico muito feliz. Eu também. Muito obrigada. Gelinda Tosta. Bom dia a todos da TVC. Olha, a dona Gelinda mandou até para você, meu diretor, um bom dia. Falou para todo mundo. Dona Gelinda, ó, beijo para a senhora. Cleide Silva. Bom dia. Bom dia, Cleide. O meu amigo Alexandre Garcia, lá no bairro Paranapungá. Um abraço para você, Alexandre. Temos mais? Temos. Mudou para o JP News. A Gabriela Santos, bom dia Mari e Israel. Olha, acertou o seu nome. O seu nome e o meu nome. Gabriela, ó, beijo. Não que é você que erra, mas geralmente as pessoas erram o nome do Israel. O seu também. O meu também, né? Vai colocar maré. Maré. A Gabriela Santos, inclusive, está dizendo aqui no Novo Oeste 2, está chuviscando em muitos ventos. Olha, será que choveu aqui também? Igual a hora que você estava falando. Não fui lá fora de ainda. Não, mas igual eu estava falando com o Alfredo, será que só choveu lá? Será? Aqui não. Lá no IP parece que caiu chuva forte. É. Perto do quartel também. A chuva foi forte. Olha, gente, que vem a chuva, mas que vem a calma, né? Porque a gente fica até preocupado com esse calor que está fazendo. Olha. Uma chuva forte. Temos imagem, ó, imagem, ó. Temos foto do WhatsApp, diretor. Temos uma pergunta que não quer calar, Israel. Uma pergunta que não quer calar. A pergunta é, será que você aguenta? Será que você aguenta? Será que você aguenta? O que é isso? Será que você aguenta ficar mais... Explica para mim. Será que você aguenta ficar mais de 24, 48, 72 horas, não sei, em cima de uma moto? Não. Não? Não. Nossa, mas respondeu rápido, né? Não. Ah, minha filha. Na idade que eu estou, minha filha. Eu preciso dormir pelo menos umas 15 horas por dia. Mas você já não está dormindo agora. Por isso que você acha que eu já não estou dormindo. E ainda vou lá ficar em cima da moto? Aí que eu não vou mesmo. Mas eu não te juro. Mas as pessoas que estão assistindo, pode ir lá, ficar em cima da motoquinha. Pois é. Eu não te julgo porque eu também não me daria conta, né? E você sabe... Encostei, eu já estou dormindo. Olha, olha. Viu? Estou toda no blue hoje. Errou? Azul. Azul? Olha aí, Ricardinho. Ontem não estava de laranja? Estava. Hoje não está azul? Hoje está azul. Fica de saúde. Graças a Deus. Conte agora da motoquinha. Não, então. Eu estava aqui falando que eu não te julgo porque eu também encostei e já estou dormindo, entendeu? Mari Verdun, esse ano, o reality da... Essa ronda é minha. Vai ser num lugar massa. Sim. Massa. Sem spoiler. Não pode falar. Não. Porque o diretor vai brigar com a gente. Depois você vai... Ó, já perdi as contas de quantas vezes você foi no RH. Porém... Eu não fui mais. Foi. Não. Eu estou sabendo que você só não está falando aqui. Não fui mais. É? Estou tão feliz. Desde a semana do feriado prolongado, não fui mais no RH. Seu tempo recorde. Tendo seguir aí até o final do ano nessa caminhada do bem contra o mal, né? Ou seja, caminhando pela vida, levando a prosperidade e a paz. Você sabe que agora ainda são meio-dia e quinze, né? Até meio-dia e quarenta e cinco. Tem muito tempo que pode fazer aí com que você vá para o RH. Que coraçãozinho piloto se seu desejando o mal para o amiguinho, né? Então... Não pode fazer mal para o amiguinho. Não. Não pode fazer mal. Longe de mim. Longe de mim. Ô, diretor! Coloca aí a propaganda aí da ronda. Com o riso do Israel. Prepare-se. O reality show que você esperava está de volta. Essa ronda é minha. E aí? Será que você aguenta? E aí? E aí? Ó, eu já quero... Ô, diretor! Sabe o que eu estava prestando atenção? Você consegue soltar só aqui no telão? Aqui? Que eu vou pedir para você dar uma pausa. Porque onde é que eu vou estar no dia do reality? Certo. Como eu estarei no dia do reality dessa ronda é minha? Quer ver? Pode deixar. Deixa. Na hora que aparecem aquelas pessoas que participaram nas edições anteriores. Quer ver? Aí! Parou! Foi muito. Volta. Volta um pouquinho. Volta. 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 Está indo para frente ou está voltando? Ele começou de novo. De novo? Isso. Calma. Eu vou ficar lá no alambrado. Lá, ó. Aqui, ó. Não. Vai um pouquinho. Aí. Aí. Parou. Aqui, ó. Eu vou ficar nesse alambrado. Gritando. Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Desce. 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 Você sabe que isso aí... Desce. Desce. Não? Você sabe que isso aí quem faz é a torcida adversária, né? É? Por exemplo, ó. A torcida que não torce para essa moça aqui. Aí fala. Vai ficar lá. Gritando. Eu estou fazendo isso. Na orelha dela. Sempre assim. Sério? É por isso que eu falo que não... Assim, a pessoa que está participando é muito importante. Sério? Muito importante. Acontece isso mesmo? Acontece. Eu não estava aqui com os lagos nas edições anteriores. Você estava, você acompanhou. Sim. A pessoa que está aqui é muito importante. Mas uma torcida faz total diferença. Olha aí. Fica a dica. Olha aí. Dona Mari Verda. Faz total diferença, gente. Muito bem. Imagine você. Mari Verda. E Zé Espíndola. Vamos lá. Bora já? Não. Aguenta aí, menina. Porque no próximo bloco tem TVC na rua. Nossa, é verdade. TVC na rua. Lá nos condomínios. É esse condomínio mesmo que você está imaginando. Lixo e fogo. Preste bem atenção, porque o povo não tem respeito. Não adianta falar mais. Não tem respeito. Não adianta falar. Isso mesmo. Não sai daí, não. É lá na rua Rio Paraná. Já volto. TVC agora. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel. E acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barinbarms.com.br. Apoio. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando pagar meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar fácil nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Posto Paraty, RKM Máquinas, Cassi Plast, Pizzaria da Mama, RWR Multimarcas, Espaço VIP, Óticas Elite, Quitutes da Tene, Marquinhos Auto Center, Telas Concórdia, Panorama Materiais de Construção, Comunhão Salgados. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN, Jantó, a gente faz a diferença. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridges. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto pra mim. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557. Quer decorar a sua casa? Venha para o Festival das Flores das Lojas G. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vaso redondo, areia e diversos modelos a partir de R$ 1,99. Flores, diversos modelos e tamanhos a partir de R$ 9,99. E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Ou sei lá. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, mil e quarenta. Fone, três, cinco, dois, um, quarenta, quarenta e dois. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina, mais óxido de zinco por R$ 12,99. Fraldas Personari Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri, oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Muito bem, senhoras e senhores. Eu, às vezes, acho que eu estou fazendo papel é de palhaço. Né? Porque, poxa vida, toda vez a gente fala que... Gente, tem local correto para descartar o lixo. Tem local correto para o descarte do lixo. Gente, tem a coleta do lixo. Gente, tem o buracão do jupiar. Gente, tem não sei o que... Entra aqui e sai aqui. Porque o povo... Ah, é! O povo! O povo! Aquele mesmo que liberou lá o Barrabás, não aprende. E quanto mais nós falamos, mais o povo faz. Hoje, uma moradora nos enviou fotos... Segura aí! Enviou foto... Enviou vídeo... Flagrante de um desocupado, um porcalhão... Descartando o lixo... Descartando o lixo... Em local inapropriado. Como se não bastasse... Como se não bastasse a falta de respeito com os outros moradores da região... Para complicar, foi lá e ainda ateou o fogo. Isso! Tacou fogo no lixo. Aí você imagina aquela caatinga do lixo sendo queimado... Invadindo a sua casa. Sai! O TVC na rua é uma denúncia de um morador da rua Rio Paraná. Pode pôr na tela. Ele flagrou o exato momento em que uma pessoa jogou o lixo em terreno baldio. Olha lá, gente! Olha lá! O porcalhão descartando todos os resíduos que não eram para ser jogados naquela região. E tá vendo? Olha lá atrás os condomínios, as residências da vizinhança. Ah, mas é lá não sei onde. Não me interessa. Moram pessoas de bem. E aí tá o Mário pior, né? Tacou fogo. Jogou o lixo e tacou fogo ainda. Agora você imagina, você que acabou de limpar a sua casa, Dona Mário Verda. Vem aquele picomã, suja tudo da sua casa. Você que lavou a roupa, deixou a roupa no varal e vai aquela fumaça e a fulige na sua roupa. É ou não é uma falta de respeito? Volte pra cá, diretor. Pode vir pra cá. É, pode... Aqui. Vem pra cá. Isso, vem pra cá. Vem aqui. Muito bem. Dona Mário Verda. Queremos uma opinião feminina. Pode vir aqui, Mário. Venha junto comigo. De repente eu tô cansado de falar pra... Ah, larga a mão desse bobalhão falar besteira aí. Esse bobalhão tá falando bobalho. Fale você, Mário Verda, como a dona de casa, que limpa a casa, que lava a roupa, estende aí vem o cretino. Olha aí, Mário Verda. Eu não posso utilizar os nomes, pronomes, adjetivos que uma dona de casa usa. Quem é dona de casa sabe, né? Que a roupa tá lá limpinha no varal. Cheirosinha. Cheirosinha. E tem isso aqui. A casa tá limpa e tem isso aqui. Quando a gente se trata, né, de terrenos, balde... Esse carro, então, é do pessoal que tá jogando. Eu tava aqui até comentando com o Israel, porque tem uma graninha boa, né? Porque dá pra pagar uma caçamba. Opa! Né? Dá pra comprar uma caçamba. E se foi... Deixar lá na caçamba. E se foi... E se foi até lá, Mário? Por que que já não foi no local certo? Que nós temos aqui em Três Lagoas um local de descarte. Por que não foi no local certo pro descarte? Ah, mas aí... Ah, mas já tava lá alguns lixos lá, então... Eu achei que podia. Pois é, não. E aqui entra mais coisa. Aqui a gente tá falando de casa limpa, de roupa limpa, mas também entra idosos e crianças que sofrem com asma, rinite, entendeu? E sem falar na questão dos insetos, dos animais peçonhentos. Insetos e animais peçonhentos. E sem falar na poluição do meio ambiente. É, meu povo, eu tô falando pra você que não adianta. Isso aí aconteceu lá no condomínio músico Gilson Teixeira. A moradora flagrou e falou assim, Israel, eu tenho medo de colocar o meu nome e de sofrer represálias, porque eu sei quem é que fez isso aí. Eu sei. Olha isso aqui, gente. Inadmissível. É inadmissível uma coisa dessa. Aí, quando acha uma pessoa, não tô falando que é o caso dessa moradora porque nela já fez o papel dela, mas quando vem uma pessoa que não fica... Que não fica, como que eu posso dizer, quieto? Vai lá. E tenta... Não, e tenta, né, falar, ô, por que você tá jogando coisa aí? Porque a gente é chamada de louco. Entendeu? Ah, louca veio aqui falar um monte de... Ah, porque é a dona da rua, do terreno. Ou seja, quando você quer realmente protestar, cobrar o voo, aí não é lugar. Aí não é local pra você jogar esse lixo, aí você é louco, você é o doidão, o mal amado. Tá sem estar com o tempo, não trabalha, né? Mas aí o porcalhão faz esse serviço que não presta ali naquele local. Gente, é o mínimo. É o mínimo. E quem tem um carro, a gente tem condição de comprar. Tem, foi o que a Mari falou. Foi o que a Mari falou. Quem tem um carro, independente se tem carro, se não tem carro, tem condições de ligar pra um carroceiro, pra um caçambeiro. Ó, tô com lixo aqui, por favor, descarta no local correto pra mim. Não no meio da rua, o que a gente jogou aí. É inadmissível isso, gente. Inadmissível mesmo. Muito bem, dona Mari. Vou dar um recadinho aqui. Vai lá. E já volto, tá bom? Muito bem, vai lá. Gente, ó, a hora de falar daquele cantinho especial que você mais ama na sua casa, exatamente. Ou até mesmo na sua empresa, o seu jardim. E pra isso, eu te convido a conhecer a Verde Flora, Floricultura e Paisagismo, que está em novo endereço aqui em Três Lagoas e com diversas novidades pra você. Ó, lá você encontra árvores, plantas, gramas, arranjos especiais, buquês, além de projetos de paisagismo, exatamente. Você quer fazer algo na sua casa, na sua empresa, não sabe o que vai fazer? Lá eles também montam um projeto de paisagismo pra você. Execução de jardins, irrigação, manutenção, limpeza, adubação e muito mais. Verde Flora, Floricultura e Paisagismo, Avenida Codoaldo Garcia, 2063. Anota o telefone pra você tirar todas as suas dúvidas. 3524-9767. Pode ligar lá e falar com qualquer pessoa, que eu tenho certeza que vai te dar o direcionamento aí correto pra você ter as melhores plantas, o melhor jardim na sua casa ou na sua empresa. Israel Espíndola. Boa, Mari! Então, Verde Flora e Garden Flora. Gente, no final de semana, no final de sul-mato-grossense de futebol, série B. E de cara, já pegou o poderoso Águia Negra. Quatro vezes campeão em sul-mato-grossense. O time é forte. Mas, tava perdendo. Isso mesmo, tava perdendo. No final, conseguiu arrancar o empate. Israel, excelente. Nós jogamos fora, jogamos lá no campo deles. Um campo pesado, alto. Entendeu? A gente jogou só com dois jogadores. Nós só tínhamos um no banco, que era o goleiro. Então, o time suportou o empenho dos caras lá de lá em cima. E a gente, como não tinha pessoas pra trocarem no banco, a gente conseguiu um empate lá, que foi muito bacana, muito bonito. E o misto tá bem. Voltou com o time forte. Eu tenho certeza que empatar lá em Rio Brilhante com o todo poderoso Águia Negra, é quatro vezes campeão do sul-mato-grossense. É o time mais forte, é o time que tem mais título no interior do Mato Grosso do Sul. Então, isso foi um resultado muito bom pra gente. Estamos começando com o pé direito, graças a Deus. Agora, Teixeira, o que falta realmente aí pro Três Lagoense abraçar o misto aí, voltar a encher o estádio e poder gritar que temos um time? Ainda não tem o CT, tem as questões burocráticas envolvendo o Madrugadão. Enfim, o que tá faltando realmente pra esse time enganjar e o povo mesmo abraçar o time? É, agora falta a liberação do Madrugadão, que vai ser muito importante pra nós. Precisamos da torcida estando ali presente pra nos apoiar. E é um terceiro, é um décimo segundo jogador, né? Então, seria bacana se o Madrugadão fosse liberado. Ainda não está liberado. A gente vai esperar uma notícia de hoje pra amanhã. Vamos ver se se liberar, terá público. Se não tiver, vamos estar jogando com portões fechados. E a gente precisa de que as pessoas agora comecem a adquirir as camisetas, que agora a partir de quinta-feira as camisetas já estarão prontas. Quem puder comprar, tudo vai ser revertido para os jogadores. Nós vamos trazer mais oito reforços, né? Pra poder compor ali o banco de reserva. E tenho certeza que vai ser um jogão, sábado agora, dia 21, às 15 horas no Madrugadão. Para enfrentar o São Gabriel, como é que fica o time aí pra esse sábado? Então, o São Gabriel, nós vamos precisar desses oito reforços, né? Que a gente vai escrever, porque não deu tempo. A gente recebeu a documentação do misto na sexta-feira passada. Saímos correndo, você viu, teve a semana inteirinha de feriado. Complicou pra gente mais ainda. E nós conseguimos só escrever doze. Vamos escrever mais oito. São vinte, são os vinte atletas que nós estamos precisando. E tenho certeza que vai vir forte agora, sábado agora, contra o São Gabriel no Madrugadão. Viu, Mário? Israel. Sábado agora, às 15 horas. Poxa, o sabadão tá movimentado, hein? Demais. E ó, tem jogo lá no Madrugadão. Nós estamos aguardando, junto com a diretoria do misto, né? Pra saber se em passe, se o Madrugadão vai estar com os portões abertos ou não. Então a gente tá aguardando. Você acompanha, claro, aqui em todos os nossos telejornais. No RNCN Notícias, no TVC Agora, no portal RNCN67. Enfim, fique aguardando que nós estamos aí acompanhando pra saber aí se vai ou não poder aí assistir o misto que está na Série B e joga contra o São Gabriel. Eu até separei aqui, que se eu falar, você não ia acreditar. É. Entendeu? Eu separei umas fotos e mandei lá pro nosso diretor, porque eu sou torcedora do misto desde os últimos jogos lá no Madrugadão. Essa foi uma camiseta, um dos primeiros... Ué, mas o cabelo dela tá preto? E cacheado, tá vendo? Essa foi um dos meus primeiros presentes que o Jailton me deu. Ela é rosa? E eu tenho... É um fax ali embaixo? Eu tenho... é um fax. Nossa, é um fax. Por que você não tampou esse? Segura, parece que ela é velha. Por que você não tampou o fax? Tá vendo? Para, 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 para. Segura aí, segura. Israel. Música, aquela música que eu gosto, diretor. Olha. Israel Espindol. Eu sou velho. Eu sou velho. Ah, que você é velho, você é coroa, você é isso. Mas veja isso daqui, na casa da Mari Verdana. Não, não é na minha casa. Não? É o meu primeiro emprego aqui. Olha, e a Mari é do tempo do fax. Para que serve o fax? O fax nada mais é do que uma impressora, que você imprime, passa o documento lá dentro e ele já vai direto para a pessoa, já, entendeu? Era isso. Voltando na camiseta da Mari do Cristo. Mas olha só, não era... Tá vendo, Israel, você expõe a minha idade. Não era para você fazer... A Mari Verdana de cabelo cacheado. Você tá vendo aqui? Tô vendo. O que que tem aí? Deixa eu ver. Aqui é uma cesta que eu ganhei do Jailton. E nessa cesta ele mandou a camiseta que eu, na época, tipo assim, eu queria muito. Fofura, né? Vocês estavam começando a namorar? Acho que era o primeiro ou o segundo ano de namoro. Oh! Gracinha, né? E eu tenho essa camiseta, acho que até hoje, se eu não me engano. Porque eu tô esperando os jogos do Misto e agora o Misto voltou com tudo. Estou aqui na torcida para a liberação do Madrugadão, porque quero estar lá. Tem outra foto, Ivair, por favor, se você puder. Olha aqui, ó. Ah, Matheus. Você tava ali? Eu tava aqui assistindo. Olha que legal, hein? Misto contra o Comercial de Campo Grande. É, Comercial aqui? Este não é Comercial de Campo Grande. É, não é... Muito bem. Mas eu adoro, adoro. Você foi lá acompanhar o Misto de 3 de agosto e o Misto tá de volta aí. Sabadão, como eu disse, né? A gente fica aguardando aí para saber se vai ter os portões abertos para que possamos gritar aí para o Misto do Esporte Clube de 3 de agosto. Estarei lá. Muito bem. Não esquece que tem um pastel depois na Casa do Ortejão, formato de capivada. Pode deixar. Também não vou esquecer. Rápido intervalo e a gente volta com mais TVC Agora. Não sai daí. TVC Agora. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br. O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. TVCHG. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. A cultura é cem por cento modão. A TVC é cem por cento informação. E juntas, cultura e TVC, somos cem por cento você. Cem por cento você. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcrete. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Esta semana o MSCAP está sorteando o Moon Creta Action Zero Kilômetro. Chegou a hora de realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No Superdiro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. E no quarto sorteio, um Creta Action. Isso mesmo, um Creta Action Zero Kilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Prepare-se. O reality show que você esperava está de volta. Essa Honda é minha. E aí, será que você aguenta? Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Tele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Para participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Especializada, Multisoldas, Gula, Espetos e Caldos, Elétrica 3, Posto Nikkei, Chocoplast, Algás, Faiva, Rações Veterinárias, Arruma K, ASC Materiais de Construção, Gingim Culinária Asiática. Ah, tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridges. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto para mim. Estamos de volta. De volta no TVC Agora desta terça-feira, dona Mari, verdade? Com mais recados. Opa, vamos lá então. Lá no Facebook. Vamos saber quem está por lá. Beatriz Emília. Beatriz Emília. Bom dia, estou aqui com a dona Amélia, firme e forte assistindo vocês. Você sabe, né? Beatriz. Você sabe, né? Amélia. Rainha das Coalhadas. Beijo para vocês. Obrigada pela audiência. Eu tinha que tocar esse assunto agora. Agora. A gente está saindo para o almoço. A gente já passa lá, compra a nossa. Ellen França, né? Ellen França, boa tarde. Boa tarde. A Ellen já almoçou. Já almoçou. Boa tarde, Ellen, para você. Muito obrigada, viu? Seja muito bem-vinda aqui. A Cleide Silva também. Também, sempre aqui com a gente. Muito bem. Quem está aqui em cima? É o Marcelo? É o Marcelo Batista. Bom dia, galera da TVC. Bom dia, Marcelo. Uma ótima terça-feira para você. Muito bem. E no outro? Temos mais um outro? O Florizual do Quirino. Boa tarde a todos. Muito bem, seu Florizual. Obrigado pela companhia, né? Não tivemos no finalzinho, TVC, mas sempre é bom poder interagir com vocês que estão aí do outro lado, nossos amigos, não é mesmo? Isso mesmo. Afinal de contas, para eles. Exatamente. Informação, entretenimento, tudo para vocês aqui. Israel Espíndola. Sou eu. Já é sexta? Meu Deus. Calma. Terça ainda, né? Terça. Não, graças a Deus é terça. Ó, gente, estamos ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta com mais um TVC Agora para você. Um beijo para o coração de cada um e até amanhã. Tchau. Tchau. Apoio Lojas G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Vão Janelo. Aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. E Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. TBC Agora. Mundo das Tintas.